Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta terça-feira que começa a valer amanhã o novo salário mínimo, no valor de R$ 724. Também a partir de amanhã, a gasolina vendida no Brasil vai ter menos enxofre para diminuir a poluição dos carros. E ainda, imposto sobre produtos industrializados, o IPI, cobrado sobre produtos da linha branca, geladeiras, fogões, máquinas de lavar e tanquinho, não vai aumentar em janeiro. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa daqui a pouquinho, às 7 da noite. Até lá!